Bom, mais cedo a gente falava sobre a possível candidatura de Joaquim Barbosa, a presença da República, pelo PSB, comentário inclusive da Vera Magalhães, e agora está conosco o presidente do partido, o presidente do PSB, Carlos Siqueira. Presidente, bom dia, muito obrigado pela gentileza. Bom dia, vocês e seus ouvintes. Presidente, o senhor já descartou a possibilidade de uma aliança com a rede de Marina Silva. E eu pergunto diretamente, Joaquim Barbosa será ou não candidato pelo PSB? Primeiramente um esclarecimento, eu não descartei aliança com ninguém. Na verdade eu disse aos jornalistas que nós estamos tentando construir uma candidatura própria em torno dessa figura importante que é o ministro Joaquim Barbosa e que não íamos tratar de alianças, coligações, antes de firmarmos a candidatura. E disse que respeitava muito a candidatura de Marina Silva, que ela já lançou, e que ela estava cuidando da candidatura dela. Não descartei absolutamente nada. Talvez isso seja um pouco de distorção. E não seria uma boa aliança, presidente? Seria uma boa aliança? Veja bem, eu repito que eu não quero falar sobre aliança. Nós precisamos de alianças naturalmente. Inclusive não apenas com um partido, mas pode ser com mais de um também. Mas esse eu acho que é inoportuno tratar de alianças quando a candidatura ainda não está efetivamente firmada, anunciada. Então temos que construir isso por etapas e não fazer nada com precipitação, com assodamento, porque é um projeto muito importante, de muita responsabilidade e que requer serenidade dos dirigentes partidários e do próprio possível candidato, como ele, aliás, está fazendo. Senhor, bom dia, senhor Carlos Siqueira e Marco Antônio Vila. Como vai, Marco Antônio? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor o seguinte, que se desdobra em dois pontos. Quando do impeachment da presidente Dilma, muitos parlamentares do PSB, tanto na Câmara dos Deputados, autorizaram a abertura do processo, como no Senado, participaram do processo de julgamento e votaram favoráveis, alguns deles, ao impeachment da senhora Dilma Rousseff e tal. Mas o senhor Joaquim Barbosa, no mesmo momento, tinha tweetado, dizendo que era um impeachment tabajara. Portanto, haveria, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, uma dualidade de posições sobre um fato muito importante da posição que o PSB teve naquele momento, parte dos seus parlamentares e o pensamento de Joaquim Barbosa. Por outro lado, para concluir, no caso da prisão do Lula, salvo engano, o PSB soltou uma nota protestando dos acontecimentos do dia 5, 6, 7 de abril, protestando em relação à prisão do Lula. Nós não sabemos qual é a posição do senhor Joaquim Barbosa, mas se eu acompanhei a ação penal 470, do qual ele foi relator, ele fez críticas duríssimas ao projeto criminoso de poder, é petista. O projeto criminoso de poder é uma expressão de Celso Nymelo. Como é que é possível, portanto, o senhor Carlos Siqueira, alguém que tenha uma visão distinta em relação a questões tão fundamentais do Brasil, em relação ao Partido Socialista Brasileiro, ser o candidato do partido? Ô, Luiz Sérgio Vila, primeiro, uma pequena correção, me permita? Sim. É que no PSB, não foi uma parcela pequena que votou pelo impeachment. O partido teve uma posição oficial favorável ao impeachment. Perfeito, perfeito. Por que teve a posição? E foi acompanhado de 34 parlamentares, 29 votaram pelo impeachment. É muito diferente a situação do ministro à época, como um cidadão, que dá a sua opinião, e uma instituição que tinha 34 parlamentares e 7 senadores. Por quê? Porque o país se tornou, pela falta de diálogo, nós entendemos assim à época, e continuamos entendendo, e pela política econômica, que nós discordávamos e que o nosso presidente, então, Eduardo Campos, levou essa mensagem do partido a então presidente, ainda em dezembro de 2013. Então, nós tínhamos a responsabilidade com o país. O país estava sem governabilidade, estávamos diante do governo sem governabilidade, e nós fomos empurrados para fazer o impeachment, que no fundo não queríamos fazer. Eu acho que ninguém, de bom senso, quer que o presidente do seu país seja vítima, ou vítima, digamos assim, não está vendo, seja a palavra, seja objeto de impedimento. Mas, então, nós tínhamos a responsabilidade, naquele momento, apostar numa nova solução, que pudesse o país voltar à governabilidade. E foi isso que nós fizemos. Enfim, foi, inclusive, bastante polêmico dentro do próprio partido. Nós somos o último partido a fazer uma... a tomar essa decisão, foi uma decisão dolorosa, mas, a nosso ver, necessária naquele momento. Sr. Carlos Siqueira, como é que fica a posição de Márcio França, atual governador de São Paulo, que já se declarou favorável à candidatura de Alckmin? A relação do PSDB com o PSDB de São Paulo sempre foi uma relação muito amistosa, e mais do que isso, é uma relação de parceria. Então, nós compreendemos perfeitamente que o Márcio França, que será candidato ao governo de São Paulo, que ele mantém essa, digamos assim, essa parceria com o governador-geral do Alckmin, e não é propriamente com o PSDB, porque, afinal, o PSDB também terá o seu candidato. E acho que um candidato a governador, quase todos, recebem mais de um candidato em seu palanque. Eu não sei se essa será a solução, porque, afinal de contas, a gente ainda não sabe exatamente quem realmente será candidato, porque as coisas estão tão incertas nessa associação presidencial deste ano que o quadro pode se alterar muito, mas, seja qual for a solução, nós respeitaremos a posição do Márcio França. Ele é uma pessoa muito importante para o nosso partido, um dirigente também da nossa legenda, que tem muita influência, e consideramos a sua candidatura prioridade no nosso partido, portanto, eu acho que isso não será um problema. Deixa, senhor Carlos Siqueira, o Partido Socialista Brasileiro divulgou uma nota sobre... Eu queria voltar à questão da prisão do Lula, né? Ah, muito bem. Contrário. Posso responder? Claro, claro. Claro que sim. Veja, é que eu dei uma resposta tão longa que acabei esquecendo essa segunda pergunta que você fez, Martinho, também, no mesmo momento. Na verdade, nós não demos uma nota. Recentemente, teve uma nota em que fazia uma afirmação de que a condenação teria sido feita ao arrepio da Constituição, dos tratados internacionais e tudo, e se você observar bem, Vila, nós não assinamos essa nota, porque nós temos uma posição de respeito às instituições do Estado brasileiro e o Judiciário Andrés. Eu acho que pode-se até discordar de posições ou de interpretações que o Supremo dar à Constituição Federal, mas não se pode deixar de respeitar, porque, afinal de contas, se não respeitamos as instituições, se der o caos, né? E não é isso que nós buscamos. Nós buscamos o equilíbrio e a volta da normalidade ao nosso país, da normalidade democrática. Portanto, nós não assinamos essa nota. O que nós assinamos ontem foi uma nota em que se diz a defesa da democracia, três pontos apenas, defesa da democracia, dos direitos sociais e o combate à intolerância e à violência. E eu acredito que qualquer pessoa de bom senso assinaria essa nota, porque, afinal de contas, a democracia como um sistema aberto, ela precisa ser defendida permanentemente. E quando crescem as influências de setores extremistas, como acontece no Brasil de direita, assim, a ameaça real poderá tornar-se real, então é uma nota equilibrada, uma nota, a meu ver, que merece a nossa assinatura. Ah, tá. Perfeito, senhor Carlos Serqueira. Deixa, para finalizar, eu tenho uma questão. Pois não. O que o senhor, o que o Joaquim Barbosa pensa, o senhor sabe que quem acompanhou o julgamento no Mensalão, especialmente, né? Mas não só a atuação do ministro Joaquim Barbosa, ele é considerado, ou foi considerado um ministro polêmico, tal. E um pouco esquentado, vamos chamar assim, né? Numa linguagem mais popular, tal. Uma pessoa um pouco esquentada. Que no trato da política, num processo eleitoral que nós teremos muito tenso, eu creio que deva ser um problema, porque o equilíbrio emocional é fundamental. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, primeiro essa questão, quer dizer, ele não tem experiência política. Como é que o PSB, que é um partido de longa história, vai ter como candidato alguém que, de um lado, não tem experiência política, poderá ter esse candidato, que nós não sabemos, como o senhor falou, e realmente eu concordo, é um processo eleitoral atípico que nós estamos vivendo. Como é que alguém que não tem uma tradição no campo político vai poder sair candidato pelo PSB? E mais importante, o que ele pensa? Porque para a gente ter um candidato, a gente precisa saber o que pensa o candidato. Por que o PSB quer o Joaquim Barbosa como candidato? É muito boa pergunta, professor Vila. Nós temos uma leitura do momento que vive o nosso país, e sobretudo da associação presidencial, em que há uma infusão do desgaste provocado pela chamada classe política, nós estamos diante de um processo atípico que não podemos organizá-lo como nas vezes anteriores, com o olho no retrovisor, mas com o olho no futuro, né? Tentando construir alguma coisa que possa oxigenar o mundo político. Por isso mesmo, achamos que é possível trazer, já que o sistema político resolveu se fechar em copas, aprovando um sistema de financiamento que dificulta enormemente a renovação do parlamento, inclusive, e que também não fez uma reforma política extremamente tímida, que coloca apenas uma cláusula de barreira de 1,5%, que permite, inclusive, a total pulverização, a continuação da pulverização partidária, o que é muito negativo para a governabilidade e para a própria democracia. Nós achamos que trazer para a presidência da República alguém que possa vir com outra visão, não contra a política, mas a favor da política, mas não desta política, mas de outra política, possa dar uma contribuição para oxigenar este mundo que precisa tanto de arejamento. Isto não seja e será possível, porque nós estamos construindo, tentando construir essa possibilidade, mas isso estamos dando apenas o primeiro passo. Temos o primeiro passo, sem o qual não poderia dar o demais, que foi fazer a filiação, e hoje, inclusive, à tarde, teremos o primeiro encontro em que eu criei uma comissão eleitoral, composta pelos governadores do partido, inclusive o governador de São Paulo, os dois líderes, o secretário-geral do partido, o ex-governador Renato Casagrande e eu mesmo. Então, vamos ouvi-lo e vamos trocar ideias, e vamos tentar construir essa possibilidade em que eu acabei de falar. Vamos ver se isso dá certo. A nossa obrigação, como uma força política das mais antigas do quadro político, desde a República, já temos um partido que foi fundado, somos um partido que foi fundado há 70 anos, com grande figura da intelectualidade brasileira, tentar dar essa contribuição. É uma tentativa, vamos ver se dá certo. Nós temos esperança que as pessoas compreendam a necessidade de mudança e que saia um presidente com grande capital político capaz de influenciar também o próprio Congresso Nacional. Presidente do PSB, Carlos Siqueira. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Bom dia, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.